Meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós queremos imprimir para a nossa vida os nossos desejos. Mas o que conta de fato, o que nos tornará verdadeiramente felizes, mais do que o cumprimento dos nossos desejos, é saber que o desejo de Deus se faz verdade na nossa vida. Iniciemos a nossa oração em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Mas voltará pelo caminho por onde veio, sem entrar na cidade, oráculo do Senhor. 23 de janeiro Desviamos de Jerusalém e seguimos nosso caminho. E foram mais alguns dias de viagem e cansaço. Eu percebia que, embora o burro humilde seguisse firme, já dava sinais de cansaço e esgotamento físico. E também, já estávamos em nossos limites, mas nada nos tirava a alegria que nos movia. Na entrada de Nazaré, paramos um pouco e contemplamos a cidade a certa distância. Maria desceu do humilde com Jesus no colo. Então nos abraçamos e ela disse a Jesus, Meu filho, esta é a nossa terra. Seguimos caminhando. As pessoas nos cumprimentavam com um sorriso nos lábios. Talvez se perguntando a razão de ficarmos tanto tempo longe. Chegamos à frente de nossa casa e, imediatamente, Marta veio correndo em nossa direção. Antes de nos abraçarmos, ajoelhou-se no chão e disse Louvado seja Deus, que ouviu as minhas preces. Marta nos abraçou e tomou Jesus no colo, levantando-o para o alto e rodopiando. Jesus ria de tanta felicidade. Marta e sua família haviam recebido o aviso que demos antes de nos exilarmos no Egito. Por esse motivo, ela cuidou de nossa casa todo esse tempo. Olhe para a sua casa, para os que convivem com você. Pois foi ali, com aquelas pessoas, que Deus o plantou para que um lar fosse construído. Meu irmão e minha irmã, reze comigo agora a oração a São José pela minha família, pela sua família. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família, eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que rege tudo. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio e que em nossa casa reine a harmonia, a concórdia e o respeito e que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. No silêncio do seu coração, lembre-se dos membros da sua família por quem você deseja rezar. Eu os coloco no coração casto de São José, para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como o seu servo, São José. Amém. Reze comigo agora, meu irmão, minha irmã, um Pai nosso, três ave-marias e um glória ao Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que por intercessão de São José, o padroeiro das famílias, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém.